Não me faça isso, não me olhe como amigo Eu fui o primeiro cara que fiquei contigo Já me arrisquei demais, já corri atrás Porque eu sei que eu te mereço Se tá difícil pra você, imagina pra mim Que passei noites sem dormir Esperando você ligar e dizendo que vai me amar Se tá difícil pra você, imagina pra mim Que passei noites sem dormir Esperando você ligar e dizendo que vai me amar Esperando você ligar e dizendo que vai me amar